Oi meninas, demorei, mas cheguei até que enfim vim gravar um vídeo pra vocês e esse vídeo vai ser sobre os presentinhos do chá virtual chegaram presentinhos semana retrasada e essa semana também que passou, né? de segunda a sexta e eu não gravei, deixei acumular e hoje eu vou estar mostrando pra vocês esses presentinhos maravilhosos que chegaram aqui, tá certo? então vamos começar logo porque são oito presentes diferentes, né? de titias diferentes e eu quero mostrar todos pra vocês sem esquecer de nenhum esse presentinho que eu vou mostrar primeiro é da titia Priscila Silva eu simplesmente adorei, vocês já viram até a fotinha lá no face, certo? gente, é a coisa mais linda, ó, é o babador vem nele o babador vem também o paninho de boca né, toalhinha na verdade, de boca vem o mijãozinho, a coisa mais pequenininha e perfeitinha da vida lindinho, tudo com tema ursinho assim, tá? opa e ainda vem a toalha com capuz, certo? amei simplesmente, titia Priscila, um super beijo pra você simplesmente adoramos de paixão adoramos mesmo e a sua lembrancinha estará chegando em breve se não já tiver chegado, eu acho, né? não sei como é que aí tá o andamento do correio mas um super beijo, adoramos de paixão, tá bom? o outro presentinho que chegou coisa mais linda que eu achei da titia que tá super grávida um beijo muito grande titia Gisele Siqueira um beijo pra você porque eu fiquei muito feliz com a chegada do seu presente não sei se será um príncipe ou uma princesa mas vai chegar pra transformar a sua vida você que foi uma tentante guerreira batalhou, né? quem puder, também acompanha os vídeos da titia Gisele Siqueira olha, eu fiquei muito feliz, muito feliz e com certeza, quando a gente pelo menos eu, quando eu souber o sexo eu quero também estar mandando um presentinho, tá certo? ela mandou, gente essa coisa maravilhosa olha, gente, esse body muito lindo eu adoro cinza esse verde, assim, um verde água um verde bebê não sei como é que chama esse verde esse body com essa abertura aqui na cabeça é perfeita e esse ursinho a coisa mais linda do mundo e não se conformando de mandar essa fofura é R.N, tá, gente? é R.N isso pequenininho e não se conformando ela ainda mandou três historinhas maravilhosas maravilhosas da Bíblia essa é sobre a criação do mundo sobre a torre de Babel e sobre a arca de Noé pra eu estar contando pro Daniel são historinhas ilustradas da Bíblia e eu adorei vou usar muito, muito, muito mesmo um beijinho pra você de tia Gisele que Deus abençoe sua gestação tá certo? o seu presentinho também deve estar chegando ou chegará em breve tá bom? que Deus abençoe sua vida meninas, eu tenho que ser rápida nesse vídeo senão vai ficar muito longo e eu ainda quero gravar hoje o vídeo da semana 19 da semana 18 e semana 19 né? que eu tô devendo a vocês e eu sei pronto chegou a tanto pra lá o outro presentinho que chegou também muito lindo muito lindo muito lindo da titia Larissa Inê eu simplesmente adorei isso aqui é um coeiro ou uma toalha fralda eu não sei mas é assim nessa cor mais ou menos que vai ser a cor do quarto do Daniel que eu já falei pra vocês ou corzinha de bege aliás é hoje eu acabei de chegar da moça que vai fazer todo o enxoval o kit beijo né? e eu adorei assim cada coisinha que eu tive que escolher hoje foi tudo com muito carinho com muito amor quando tiver pronto que vai demorar ficar pronto 60 a 90 dias eu fico já ansiosa pra estar recebendo mas quando eu chegar eu mostro tudo pra vocês tá? então esse foi o presentinho da titia Larissa simplesmente amei também de paixão isso aqui a gente usa muito gente é coeiro ou é toalha não é toalha é capuz porque ele não abre tá? mas tem esse bordado lindíssimo esse bico eu achei a coisa mais linda também do mundo super delicado e eu amei titia Larissa um beijo grande pra você e eu também acredito que o seu presentinho estará chegando aí em breve tá bom? o que mais? ah esse presentinho ele chegou com muita emoção não que os outros também não tenham chegado mas gente é porque a titia Graciele a titia Graciele que tá aí vendendo os gel Precid eu não sei nem se ela tava mais vendendo ainda mas ela tava todo mundo sabe que a titia Graciele mora na Espanha e aí ela mandou esse presentinho pra mim dia 15 de maio né e esse presentinho demorou mais de um mês e 15 dias pra chegar então toda vida que ela falava comigo cadê meu presente chegou? meu presente chegou eu dizia tia calma que teu presente tá vindo com emoção e aí chegou e realmente causou muita emoção olha que coisa linda gente RN também super pequenininho esse body e eu adorei ó atrás ele é assim lisinho e eu achei a coisa mais fofinha do mundo titia Graciele um beijo super beijo pra você não é porque você mora na Espanha que você não vai receber você vai receber aliás eu já até mandei o como é o nome? a lembrancinha desculpa a lembrancinha eu já até mandei mas não sei quanto tempo vai demorar chegar tá certo? mas assim que chegar eu quero que me avise pra eu saber que deu tudo certo também então super beijo pra você eu adorei o presente o outro presentinho o outro presentinho que chegou deixa eu ir por ordem foi esse não foi esse o outro presentinho que chegou foi esse que também que veio de Portugal esse veio de longe muito longe é o da titia Carla Filipa gente ela mandou uma carta titia Carla eu chorei lendo sua carta e com certeza aquela aquela parte lá que é para o Daniel ele vai ler sim quando ele já tiver maiorzinho e ele vai saber que chegou de muito longe mas chegou com muito amor e carinho ela mandou gente aí eu vou sim usar todas essas roupinhas bater foto gravar vídeo com ele não se preocupem que tudo que o Daniel tá recebendo eu vou fazer o possível né pra vocês verem ele usando a roupinha o coelho a meinha enfim o que vocês estiverem mandando eu vou fazer o possível pra que vocês possam ver ele usando essa roupinha e ela pediu gente olha que coisa mais linda deixa eu botar ela atrás olha gente é muito delicado o tecido de algodão muito gostoso muito gostoso super fresquinho e aí ele ainda vem com esse mijãozinho assim ó é o conjuntinho e ainda tem esse pezinho super fofo que eu amei de paixão do ursinho puff amei 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 super delicado e veio uma coitada da embalagem já tá toda amassada mas veio uma embalagem super linda com esses ursinhos assim amei 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 e ela ainda mandou uma cartinha muito linda que eu chorei confesso que eu chorei quando eu tava lendo porque é muito é muito legal ver esse carinho que vocês tem pela gente e a gente também tem por vocês certo então o seu a sua lembrancinha também não é porque você mora longe a sua lembrancinha vai chegar certo aliás eu também já mandei a sua lembrancinha certo o que mais o outro presentinho que chegou foi o presentinho da titia Ludmilla eu adorei a titia Ludmilla mandou o presentinho dela via o site Cegonha Encantada e chegou na quinta-feira e eu amei de paixão ah eu não acredito quebrou aqui só entortou eu simplesmente amei olha gente essa jardineira perfeitinha vermelha de carros tem carro aqui na frente e atrás olha o detalhe aqui atrás muito linda titia Ludmilla super beijo pra você eu adorei de paixão e a sua lembrancinha também vai estar chegando eu peço só que você confirme se você puder ou através do e-mail ou através do facebook o seu endereço porque como foi o o site que mandou eu quero saber se tá tudo direitinho gente o vídeo tá acabando eu não mostrei tudo o outro presentinho que chegou foi da titia Fabiana titia Fabiana que tá esperando o Davi e eu também adorei olha gente que coisa mais linda um tecido super quentinho muito lindo muito lindo muito lindo dá pra ver né que é tipo um pelúcia esse tecido e aí tem os peizinhos tem esse esse bordado coisa mais linda do mundo e ela ainda mandou essa meinha pra tá combinando tá titia Fabiana um beijo pra você quem puder também acompanha o canal da Fabiana a Fabiana tem um canal que tá gravando também o diário de gravidez dela eu vou colocar então o link do canal da Fabiana aqui embaixo ela que tá esperando o Davi um super beijo pro Davi eu espero também que o Davi goste da lembrancinha que eu mandei pra ir tá bom e o último mas sem ser menos importante chegou ontem na sexta-feira da titia Ana Paula Guimarães e ela mandou tudo personalizado sabe olha o babador do leão a meinha do leão e a coisa fofa da vida da mãe um barizinho de leãozinho de várias carinhas de leão adorei 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 mesmo titia Ana Paula super beijo pra vocês o seu presentinho vai ser eu acho que o último a chegar porque eu vou enviar ainda tá mas vai chegar sim então é isso um super beijo pra vocês e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de presentinhos e depois eu vou estar gravando mais vídeos de presentinhos conforme eles vão chegando tá certo então que Deus em Cristo nos abençoe beijinhos tchau tchau